Eu queria convidar a todos para dançar e cantar com ele, Augusto César! A CIDADE NO BRASIL Com você esquecer Se em tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se guardo ainda em minha boca seu último beijo Como posso te esquecer? Em tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se guardo ainda em minha boca seu último beijo Ah, se a saudade te encontrasse agora Dizesse pra você quando eu vivo só Momentos e lembranças que me vêm agora Fazem minha vida ficar bem pior Vem, 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 sem você não sou ninguém Vem, 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 sem você não sou ninguém Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Não vale na vitrine, te vejo Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Se a saudade te encontrasse agora Dicesse pra você o quanto eu vivo só Momentos e lembranças que me tem agora Fazem minha vida ficar bem pior Vem, vem, sem você não sou ninguém Vem, vem, sem você não sou ninguém Vem, vem, vem Menina, se você quiser Eu me divido com você Eu posso te fazer mulher Sentir o primeiro prazer Menina, posso te ensinar Mil transas no meu coração Menina, quero te cantar Nos versos da minha canção Me deixa tirar Pouco a pouco esse seu vestido Menina, pode sussurrar Eu quero ouvir os teus gemidos Menina, venha se entregar Tio a fez sem preconceito Menina, quero te amar No chão, no chão No chão, na relva Ou não levo Menina, eu não tenho nada Só é essa a voz e minha solidão Tenho uma vontade louca De ser dono no seu coração Nos meus lábios Muitos beijos Nas minhas mãos O gesto amigo No coração desejo De ficar contigo No meu coração O desejo De ficar contigo Oh, oh Vamos lá, bolinha, vai! Menina, me deixa tirar Pouco a pouco esse seu vestido Menina, pode sussurrar Eu quero ouvir os teus gemidos Menina, venha se entregar De uma vez sem preconceito Menina, quero te amar No chão, na relva, ou não levo Eu não tenho nada Só é essa a voz e essa a solidão Tenho uma vontade louca De ser dono no seu coração Nos meus lábios Muitos beijos Nas minhas mãos O gesto amigo No coração desejo De ficar contigo Oh, Ana No coração desejo De ficar contigo Menina No coração desejo De ficar contigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem E faça sentido o seu beijo molhado sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer E eu vou Me entregar corpo e alma Nos teus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beijem, me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beijem, me sufoque De amor, amor Passa Dessa noite é mais linda Pra que eu nunca possa esquecer E eu vou me entregar corpo e alma Nos teus braços eu quero morrer Morrer Canda aí comigo, vai! Amor, amor, amor Outra vez! Amor, amor, amor Me beijem, me suporte Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, 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 amor Me beijem, me suporte Amor, amor Você chegou, se aumentou meu amor Não sei, só sei que o meu coração Quase não aguentou É, nunca brinque com os sentimentos de ninguém Porque o sentimento é o amor Se você precisa acreditar que eu te amo Não posso mais viver a esse engano Por causa de você Ah, todo momento com você foi importante Quero sempre ter você ao meu alcance Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Nunca brinque com os sentimentos de ninguém Porque o sentimento é o amor Porque o sentimento é o amor É, nunca brinque com os sentimentos de ninguém É, quando se ama Vale a pena qualquer coisa O tempo passa, a hora voa Vem te compreender Ela é uma tremenda Máquina de amar É assim Que você sempre chega para mim Cheia de malícia em seu olhar Querendo me piscar Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Para amar mulheres Perigosas e iguais a você Sedutora como a lua Abre a porta e entra a lua para mim Vem, desperta Meu desejo Essa mulher é uma maquinária Amar Um pedaço de pecado É essa mulher De todas as formas Querendo me dobrar Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Seria um brinquedo em suas mãos Felina, fera, fogo ardente Em busca de prazer total Trafega em cima do meu corpo Me tirando do normal Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Seria um brinquedo em suas mãos Eu seria Seria um brinquedo em suas mãos Seria assim Eu seria um brinquedo em suas mãos Muito macias Super gostosas Mãos Suas mãos Ele cresceu E hoje quando as pessoas me falam assim Augusto César Você canta muito Ai eu respondo Meu filho canta dez vezes mais do que eu E ele vai cantar essa canção comigo Ela vai ter que decidir Elton Luna Saudação maestra Boa noite Boa noite Você está aqui no Clube da Espanha Ela me jurou amor eterno E me fazer feliz E ainda me disse que era eu A quem ela sempre quis Ela me sufoca com seus beijos E me mata de prazer Sem o seu amor na minha vida Eu vou enlouquecer Ela também diz que me adora Que é só meu o seu amor Que eu lhe realizo as fantasias Que eu lhe realizo as fantasias De um amante sedutor Me faz um carinho como até hoje Nunca Nunca ninguém me fez Mas tá tudo errado em nossas vidas Precisamos conversar os três Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Parece não ter sentimentos Ela brinca todo o tempo Com meu pobre coração Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Eu sei que amo demais Mas dividir não sou capaz Eu prefiro a solidão Olha meu amigo O carinho dela É só meu Tente entender Só que quem decide isso é ela Não sou eu Nem é você Ela me falou que me amava Como nunca amou ninguém Olha meu amigo Eu sinto muito Ela falou isso pra mim também Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Parece não ter sentimentos Ela brinca todo o tempo Com meu pobre coração Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Eu sei que amo demais Mas dividir não sou capaz Eu prefiro a solidão Eu sei que amo demais Mas dividir não sou capaz Eu prefiro a solidão Eu sei que amo demais Mas dividir não sou capaz Eu prefiro a solidão Eu prefiro a solidão A solidão Eu prefiro a solidão Vou escalar todo o seu corpo Como se escala uma montanha E vou depois gritar bem alto Todo o prazer dessa façanha Seu corpo às vezes estremece Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E nem me faz voltar atrás Eu sinto que estou chegando ao cume Dessa grande montanha de amor Que nunca fora escalada antes Por isso eu me sinto vencedor E continuo a longa escalada Buscando nos seus braços o prazer E sinto que está perto a chegada De conseguir possuir você Vou escalar todo o seu corpo Como se escala uma montanha E vou depois gritar bem alto Todo o prazer dessa façanha Devagarinho E lentamente Eu vou subindo No seu corpo Me segurando docemente Na chama ardente Desse amor Desse amor Sinto que estou chegando ao cume Dessa grande montanha de amor Que nunca fora escalada Que nunca fora escalada antes Por isso eu me sinto vencedor E continuo a longa escalada E continuo a longa escalada Buscando nos seus braços o prazer E sinto que está perto a chegada De conseguir Possuir Você Que maravilha Que festa bonita Obrigado a vocês Uma diz pra mim que quer amor A outra quer paixão Uma o seu corpo quer me dar A outra o coração Mas eu decidi que eu nem dá Ficar sozinho Pra não ter que dividir o meu amor E depois sofrer Eu não quero ter uma loucura Pra me envolver Se um dia eu tiver de amar Eu amo pra valer Eu não quero esse tipo de amor Que é dividido Nem tão pouco vou deixar meu coração Correr perigo Quando alguém Tem um amor dividido Sempre tem o que vai sofrer o castigo Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão E é por isso que agora eu estou Sozinho Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão E é por isso que agora eu estou Sozinho Eu não quero enganar meu coração Eu não quero ter uma loucura Pra me envolver Se um dia eu tiver de amar Eu amo pra valer Eu não quero esse tipo de amor Que é dividido Nem tão pouco vou deixar meu coração Correr perigo Quando alguém Tem um amor dividido Sempre tem um Que vai sofrer o castigo Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão E é por isso que agora eu estou Sozinho Eu não quero enganar meu coração Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão Por isso que agora eu estou O seu jeito tão gostoso de beijar Me deixa louco E a gente se excita com o olhar E pouco a pouco O amor vai explodindo entre nós E vai crescendo Crescendo Se transforma numa onda de calor Nos envolvendo A gente faz amor Na cama, no sofá e no chuveiro Se ama e se entrega o tempo inteiro E quando a gente acaba já quer mais Noites Noites de amor Me perco a noite inteira E seu abraço Te encontro e me esqueço do cansaço Pra começarmos tudo Outra vez Quando o dia vem chegando Você traz Café na cama Outra vez Você me tira dos lençóis E então me ama Outra vez O amor explode entre nós E vai crescendo Crescendo Vai tomando nosso corpo Coração Nos envolvendo A gente faz amor Na cama, no sofá e no chuveiro Se ama e se entrega o tempo inteiro E quando a gente acaba já quer mais Noites de amor Noites de amor Me perco a noite inteira E seu abraço Te encontro e me esqueço do cansaço Pra começarmos tudo Outra vez A gente faz amor Na cama, no sofá e no chuveiro Se ama e se entrega o tempo inteiro E quando a gente acaba já quer mais Noites de amor Me perco a noite inteira E seu abraço Te encontro e me esqueço do cansaço Pra começarmos tudo Outra vez Outra vez Outra vez Sempre tive a sensação que você ia me deixar A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar Sempre tive a impressão que num seu jeito de me amar Existia um vazio, uma tristeza em seu olhar Sempre tive um coração tão carente de carinho Mesmo com sua presença eu me sentia tão sozinho Sempre tive a solidão me fazendo companhia Preenchendo os espaços da minha vida tão vazia E hoje eu tenho certeza que você não me ama mais Hoje eu tenho certeza que você não me ama mais Vai embora, não quero viver de aparência Agora tenho consciência do erro que eu cometi Cometi Vai embora, não vou viver mais me encantando Você não faz parte dos planos Que eu tenho pra voltar a ser feliz Quem sabe canta comigo E hoje eu tenho certeza que você não me ama mais Hoje eu tenho certeza que você não me ama mais Vai embora, não quero viver de aparência Agora tenho consciência do erro que eu cometi Cometi Vai embora, não vou viver mais me encantando Você não faz parte dos planos Que eu tenho pra voltar a ser feliz Amiga, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo, ela foi embora Quebrou todo o meu coração Eu sei, ela não mais se importa Se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Amigo, ela me jogou de lado Pescado e sapato do meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Ela me jogou de lado Eu aceitou minha paixão Ela me jogou de lado Ela me jogou de lado Pescado e sapato do meu coração 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 Amigo, ela acabou comigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Pescado e sapato do meu coração 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 Hoje me deu vontade De te ver De te abraçar De te beijar E de te ver E de ficar E de ficar pra sempre Amor Juntinho de você Pra relembrar Tudo que fomos E o que restou Do nosso amor Pra reviver Aquele sonho Que nunca mais voltou Preciso te encontrar Te ver em algum lugar Contigo para sempre Eu quero Eu quero só sentir A sede de te amar eternamente Sempre me lembro Preciso te encontrar Te ver em algum lugar Sempre me lembro Sempre me lembro de você De quantas vezes Nós nos amamos Em algum lugar Em algum lugar Preciso me lembro de você Preciso me lembro de você Preciso te encontrar Te ver em algum lugar Te ver em algum lugar E eternamente E eternamente E eternamente Te ver em algum lugar Eu quero te ver Te ver em algum lugar Eu quero te ver Senti Senti Aquele frio da solidão Me invadindo o coração E me deu vontade de chorar Eu vi Eu vi Você se afastando Nosso amor Se transformando Em pura saudade Pelo seu olhar Me diz Me diz Aonde foi que eu errei Se a vida inteira Eu só te amei E você Não me entendeu Feliz Eu só quis te fazer Mas já deu Pra perceber Que o seu sentimento A momento já morreu Se você nunca me amou Então por que sempre julhou Me fazer feliz A vida inteira Esse amor fantasia Os mais lindos olhos Eu sonhei Mas foi tudo em vão Pra você Foi brincadeira Todo esse amor Que eu sinto Aqui dentro de mim É um mal que não tem cura Tão fácil assim Não sei Não sei como Que eu fui me levar Por você Mas isso são lições da vida Pra gente aprender Senti Senti Aquele frio da solidão Me invadindo o coração E me deu vontade De chorar Eu vi Eu vi Você se afastando O nosso amor Se transformando Em pura saudade Pelo seu olhar Se você Se você nunca me amou Se você nunca me amou Então por que sempre jurou Me fazer feliz A vida inteira Se você nunca me amou Esse amor Fantasia Os mais lindos olhos Eu sonhei Mas foi tudo em vão Pra você Foi brincadeira Todo esse amor Todo esse amor Que eu sinto Aqui dentro De mim É um mal Que não tem cura Tão fácil assim Não sei como Que eu fui me levar Por você Mas isso são lições da vida Pra gente aprender Senti Aquele frio da solidão Me invadindo o coração Solta o som, maestro! Repete a introdução Repete, repete A introdução Caminhando à procura de alguém Que jamais encontrei Fui tentando, falando, pedindo E os outros E os outros sorrindo Diziam Não sei Me negavam Não davam Tudo aquilo que era de lei E eu somente agradecia Dizendo Eu serei O seu rei E por toda Estrada pesada Que prendia Meus passos Eu andava E no corpo Sentia o desejo De estar com você E aos passos E aos passos Com passos Da vida Eu sentia Não tinha mais passos E parei Sem saber Percebeu Meu nome E o que ia dizer Caminhando Caminhando à procura de alguém Que jamais encontrei Fui tentando, falando, pedindo E os outros sorrindo Diziam Não sei Me negavam Não davam Tudo aquilo que era de lei E eu somente agradecia Dizendo Eu serei O seu rei Por toda Estrada pesada Que prendia Meus passos E eu andava No corpo Sentia o desejo De estar com você E aos passos Com passos Da vida Eu sentia Não tinha mais passos E parei Sem saber Em meu nome O que ia dizer E parei E parei E parei E parei E parei Em você E parei E parei E parei E parei E parei Foi assim Como tantos outros casos Uma festa Por acaso Eu te conheci O amor pintou pra gente Uma festa de repente Tão feliz Viajei Viajei Com meus olhos No seu corpo E olhando No seu rosto Eu me apaixonei Sem querer pedir um beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei E foi assim E foi assim Que a gente Foi perdendo medo Eu descobrindo seus segredos Por entre quartos e um hotel E foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar Sem precisar De documentos De testemunhas Nem papéis Viajei Com meus olhos No seu corpo E olhando No seu rosto Eu me apaixonei Sem querer pedir um beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei E foi assim Que a gente Foi perdendo medo Eu descobrindo seus segredos Por entre quartos e motéis Foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos De testemunhas Nem papéis De repente Eu não sei mais viver Sem você aqui De repente Os motivos acabaram Me perdi E a força bonita Que eu tinha Se mandou A tristeza A tristeza Invadiu Seu lugar Se aborçou De mim De repente Eu acordo No meio da noite Com você Na mente Com receio Eu olho Pro lado Não estás presente Me agarro E me envolvo O mundo inteiro Com meus pensamentos Procurando Saber Onde estás Nesse exato momento Chora É essa Minha vida Querer Que você Volte Logo Pra dar O jeito No meu jeito De viver Chora Essa Minha vida Querer Que você Volte Logo Pra dar O jeito No meu jeito De viver Pra você Pra você Outra vez Outra vez Outra vez Vem me pedir Pra matar Seus desejos Gosto Desse seu jeitinho Assim Meio moleca Gosto Quando você chega E faz aquela Festa Gosto Quando em nosso quarto Você tira a roupa E apaixonada Beija minha boca Vem me pedir Pra te fazer mulher Eu te quero assim Tô Polifêmia Jeito De criança Que fazendo Amor Nunca se cansa Dizendo Tudo Pra me fazer Feliz Te quero assim Cheia De dengo Bem Maliciosa Você É fruta Doce Saborosa Seu perfume Só faz Bem Pra mim A bombinha da mão Vai Ei, ei, ei Gosto Desse seu jeitinho Assim Meio moleca Gosto Quando você chega Que faz Aquela festa Gosto Quando em nosso quarto Você tira a roupa Muito gostosa Beija minha boca Vem me pedir Pra te fazer mulher Eu te quero assim Corpo de fêmea Jeito De criança Fazendo Amor Nunca se cansa Dizendo Tudo Pra me fazer Feliz Te quero assim Cheia de dengo Bem Maliciosa Você É fruta Doce Doce Saborosa Seu perfume Só faz Bem Pra mim Te quero Assim Corpo de fêmea Jeito De criança Que fazendo Amor Nunca se cansa Dizendo Tudo Pra me fazer Feliz Te quero Assim Cheia de dengo Bem Maliciosa Você É fruta Doce Saborosa Seu perfume Só faz Bem Pra mim Yeah Baby Quero você Não importa o que virá depois Só o tempo falará por nós Meu amor vai nos calar a voz Deixe acontecer E se traga essa emoção Chega e mais segura em minha mão E sejamos todos um coração Quero conhecer seu mundo e beber no segundo seu doce seu mal Vou te amar feito um louco pedaço de céu Quero conhecer seu mundo e beber no segundo seu doce seu mal Vou te amar feito um louco pedaço de céu Quero você Quero você Porque importa o que virá depois Só o tempo falará por nós Meu amor vai nos calar a voz E o amor vai nos calar a voz E o amor vai nos calar a voz Deixe acontecer Se entregar essa emoção Se entregar essa emoção Chega e mais segura em minha mão E sejamos todos um coração Quero conhecer seu mundo e beber no segundo seu doce seu mal Vou te amar feito um louco Vou te amar feito um louco pedaço de céu Vou te amar feito um louco pedaço de céu Vou te amar feito um louco pedaço de céu Erlando Sács Menina quando vejo você o pensamento vai mais longe Então eu não consigo entender porque você se eslonque Se é dona do meu coração Você é um morro de tesão Então eu pego sua mão O pensamento vai mais longe O pensamento vai mais longe Menina, quando vejo você O pensamento vai mais longe Então eu não consigo entender Por que você se esconde É dona do meu coração Você é um morro de tesão Então eu pego sua mão O pensamento vai mais longe O pensamento vai mais longe É no sonho A gente se ama no sonho A gente se transa no sonho E o sonho ninguém vai roubar É no sonho A gente se beija no sonho A gente se come no sonho O pensamento vai mais longe O pensamento vai mais longe Menina, quando vejo você O pensamento vai mais longe Então eu não consigo entender Por que você se esconde É dona do meu coração É dona do meu coração Por que você é um morro de tesão Então eu pego sua mão O pensamento vai mais longe O pensamento vai mais longe É no sonho É no sonho A gente se ama no sonho A gente se transa no sonho E o sonho ninguém vai roubar No sonho A gente se beija no sonho A gente se come no sonho E o pensamento vai mais longe E o pensamento vai mais longe Deus, eu lhe pedi Pra afastar esse amor De mim Mas não sabia que por ela Iria sofrer tanto assim Meu Deus, meu coração Tá em pedaços Tô perdido E agora diga o que é que eu faço Sem ela aqui Deus, manda pra ela um mensageiro Que leve o meu recado, por favor E diga a ela quanto estou bebendo E sofrendo pra esquecer a minha dor Eu sofro sem ela Tô morrendo num sufoco quase louco Sem ela Sou um peixe fora d'água Sem ela Tô perdido num deserto Sem ela Sou uma folha seca Meu Deus Traz ela de volta pra mim Sopro sem ela Tô morrendo num sufoco quase louco Sem ela Sou um peixe fora d'água Sem ela Tô perdido num deserto Sem ela Sou uma folha seca Meu Deus Traz ela de volta pra mim Lá lá no violão Silvio na guitarra Cleiton no teclado Eduardo na bateria Fica a pau no contrabaço Os saxes Erlan E o meu amigo Paulo Lima Meu amigo Fazendo beck A minha E meu filho Eu sofro sem ela Sofro sem ela Tô morrendo num sufoco quase louco Sem ela Sou um peixe fora d'água Sem ela Tô perdido num deserto Sem ela Sou uma folha seca Meu Deus Traz ela de volta pra mim Eu sofro sem ela Eu sofro sem ela Eu sofro sem ela Tô morrendo num sufoco quase louco Sem ela Sou um peixe fora d'água Sem ela Tô perdido num deserto Sem ela Sou uma folha seca Meu Deus Traz ela de volta Pra mim É o carinho e o calor de você Agora que vai ficar Vai Essa vai especial Pra vitória de Santo Andão Vai especial pra Ipojuca Vai especial pra Dendia Vai especial pra as pessoas As pessoas que amam Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais te prende aqui As amarras a paixão Arrepende se você quiser Vou abrir meu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro Você é um livro que só eu sei ler O meu nome vai gritar O meu nome vai querer chamar Comigo Só quero te dizer Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo Você por certo vai lembrar de mim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que eu vou se beijar Só quero te amar assim Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Ninguém te amou Ninguém te amou Nem vai te amar assim Ninguém te amou Você por certo vai lembrar de mim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Ei O sucesso O amigo O meu ídolo Giliardi Se eu fosse a canção O que te faz calma ou mais louca Se eu fosse esse vento Eu roubava sua roupa Essa fonte de desejos Que invade a minha mente Uma gota dessa água Que te banha Simplesmente Se eu fosse os seus dedos A tocar os seus mistérios Descobrindo os seus segredos Do mais simples ao mais sério Se eu fosse o primeiro A fazer o seu caminho Ah, se eu fosse você Olhava mais pra mim Cantando Ah, e tudo isso Porque eu gosto de você Mas nunca tive a coragem de dizer E mesmo assim Sinto o ciúme de você Se você soubesse a alegria que me dá Quando te vejo a uma festa em meu olhar E tudo isso é por causa de você Bonito Augusto Valeu, Giliade Se eu fosse esse espelho Que te vê todos os dias Refletindo sua imagem Na mais perfeita poesia Se eu fosse seus cabelos Arrepiando o corpo inteiro Se eu fosse esse tempo Só parava pra você Se eu pudesse estar no sonho Que você sonha toda noite Pra me perder na sua vida E acordar na sua boca Se eu fosse o infinito E você minha estrela Ah, se eu fosse você Olhava mais pra mim Vamos lá, Giliade Vamos lá, Giliade Ah, e tudo isso Porque eu gosto de você Mas nunca tive a coragem de dizer E mesmo assim Sinto o ciúme de você Se você soubesse a alegria que me dá Quando te vejo a uma festa em meu olhar E tudo isso é por causa de você Pode querer Ah, e tudo isso Porque eu gosto de você Mas nunca tive a coragem de dizer E mesmo assim Sinto o ciúme de você Se você soubesse a alegria que me dá Quando te vejo a uma festa em meu olhar E tudo isso é por causa de você E eu soubesse a alegria que me dá Deus te abençoe Esse seu jeito me alucina Me faz perder a cabeça Tirando a minha calma Desacerta o meu sentido Desperta meu desejo Inflama a minha alma E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E fico navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Esses seus olhos me devoram Como se fosse a madrugada Me cobrindo com seu manto Eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor que eu quero tanto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E fico navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em meus sonhos Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Esse seu jeito me alucina Me faz perder a cabeça Tirando a minha calma Desacerta o meu sentido Desacerta o meu sentido Desperta o meu sentido Desperta o meu desejo Inflama a minha alma E sinto navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Esses seus olhos me devoram Como se fosse a madrugada Me cumprindo com o seu coração Me cumprindo com seu manto E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Desejando em pensamento E eu me cumprindo com o seu coração Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Sem falar o que sinto E eu me cumprindo com o seu coração E eu me cumprindo com o seu coração Que acabou E acabou muito tarde Me invade uma saudade louca inimiga Tão triste Tão triste quanto a noite é despedida E vem o pranto a rolar nos olhos meus E eu me cumprindo com a vida Que amor demais Abra a janela E vejo a rua, a lua tão sombria E eu vivendo louco, sem ter alegria E longe está de mim desde que partiu Maldito inverno A vida é o inferno Sem os olhos teus Não demore Venha pelo amor de Deus Cantar comigo essa canção Madrugada Lá fora o vento frio passa a cantar A mais linda canção pra quem amar Igual aquela que eu cantei para você Mantei para você O suburbúrio Nas ondas que se quebram para fora Queria ter você bem perto agora E longe está de mim desde que partiu Maldito inverno A vida é o inferno Sem os olhos teus Não demore Venha pelo amor de Deus Cantar comigo essa canção La 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 Larra, 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 larra... Larra, larra, larra... Cantar comigo Essa canção Beijo aí pra dona Elizabeth Beijo Se você quer falar de amor Fale suavemente E quando fizermos amor Faça bem docemente Pois eu ando bem machucado Estou me curando Agora que as marcas de amor Estão cicatrizando Por isso eu te peço Não brinque com meu sentimento Um velho amor me deixou Um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer Não devem mais um passo Pois meu coração não aguenta Um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo De amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço Cuidado com meu coração Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Fiquei com medo, medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe Pra que eu te possa amar Por isso eu te peço Não brinque com meu sentimento Um velho amor me deixou Um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer Não devem mais um passo Pois meu coração não aguenta Um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo De amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço Por isso eu te peço Cuidado com meu coração Vamos comigo Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Seu amor me dá medo, medo Desde que o tempo passe Pra que eu te possa amar Fiquei com medo, medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo Para eu me entregar Para eu me entregar Fiquei com medo, medo, medo Seu amor me dá medo, medo Desde que o tempo passe Pra que eu te possa amar Você vai Fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Fiquei com 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 medo, medo Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Como posso te esquecer Em tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile Na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Ah, se a saudade te comprasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo só E lembranças que me vêm agora Fazem minha vida ficar bem pior Vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Você vai como posso Em tudo eu vejo No carro, na rua, no baile Eu que vejo Como posso E como posso Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Se a saudade te comprasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo só E lembranças que me vêm agora Fazem minha vida ficar bem pior Vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí